MÚSICA Daí pessoal, bom, esse é o mais um vídeo aqui de uma futura fight E hoje eu vou estar continuando com a nossa série de Thor Ragnarok E pessoal, se você ainda não é inscrito ainda não se inscreva aí que isso me ajuda muito Também clica no botão do like também e do sininho aí que você não perde nenhum vídeo, beleza? Então hoje vamos estar fazendo aqui Calma aí, fenda dimensional Vamos buscar um cara aqui, jaqueta amarela, vamos enfrentar ele? Eu não tenho nível do Thor, nem da deus a ela, nem do Hulk ainda Pra tá fazendo a guerra de Ardegardiana Que só com o Homem-Aranha, o Homem de Ferro e o Som das Estrelas eu já apanhei lá Então isso é muito, não dá, é muito forte, cara Então vamos estar fazendo isso aqui E galera, eu também tenho alguns canais aqui dos meus colegas Também Se você tiver algum interesse, dá uma olhada lá Eu tenho alguns que fazem de super-herói também E outros que fazem de Minecraft E outros também que fazem de Mastery Fight Então não perca lá, dá uma olhada no canal deles Ó, não dá pra saber isso com certeza Scott Lang Tá Tá aí, fita Como faz? Tá aí Eu tenho tempo Tá aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essas histórias aqui são bem legais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou colocar um Homem-Aranha. Muito ferro. Caso eu não consiga derrotá-los, ele. Os que sabem, né? O nível 57 ainda continua sendo apelão. Olha isso, olha isso. Olha isso, olha isso. Aí, já morreu, mano. A volta do Deus aí, ó. Falei que ele ia voltar em março. Calma aí, velho. Mas como esse aqui não é um episódio de Homem-Aranha, então esse aqui é um episódio de Thor, então não vai ter Homem-Aranha, não. Só um tiro na cara de morreu. Só um tiro na cara. Nossa, ganhou 80 mil. Nossa, ganhou 80 mil, ó. Belezinha, belezinha. Agora, o que eu vou fazer? Não lembro. O que eu ia fazer, mano? Esqueci, mano. Esqueci, mano. Ah, tá. Batalhar é temporal. Mano, eu queria muito que isso tivesse novo conteúdo aqui tivesse aberto. Só que ainda não tá. Vamos ver quem nós vai pegar aqui. Loki. Hum, seis estrelas eu vou perder. Praticamente eu vou perder. Dois estranhos também e Thor. Não vai dar. É que eu vou perder. Não tem como. Nossa, o Ronald, seis estrelas, jogo da manhã e máquina de combate. Nossa, não tem como. Esse aqui eu acho que não sei. Botar o Hulk pra enfrentar o Hulk Buster. Então, tá. Vamos lá. Hulk versus Hulk Buster. Que duelo fantástico. O Hulk tá apanhando, mano. O Hulk tá apanhando, mano. O Hulk tá apanhando, mano. Pelo menos derrotar esse bicho aqui, né. Que isso? Ele tá pegando. É Vamos fazer mais uma aqui Só pra encerrar o vídeo agora Vamos fazer mais uma que eu não vou deixar isso barato não Só vem cara Difícil mano Que isso Vamos lutar pra ver o que vai dar O que é isso jovem Ataca Thor Que isso Olha lá Que isso meu dedo do céu Invocou o dinossauro rex Meu dedo do céu Que isso Calma aí Que isso mano Ih apelão Tô falando é apelão É por causa que ela é nível 42 Só que ela é 6 estrela Pô também Mas é isso aí Então pessoal Se você gostou desse vídeo De Thor Ragnarok Não esquece de deixar o seu like Que isso é muito importante Dá o joinha também E também clica no botão Do sininho Que você não perde nem a notificação Aqui dos vídeos É isso É isso aí pessoal Então falou Até a próxima E fui Tchau 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 Tchau